A gente entender que esse negócio é feito da porteira, da terra, do gado, do grão, da semente, obviamente esse é o objeto da coisa, mas o produtor rural visto no mercado, ele é um CPF, cara. E muitas vezes, hoje a garotada no mercado, o garotado quer dizer o pessoal mais jovem, quer saber de onde foi feito, onde foi plantado, quem é o dono desse negócio, o que esse dono pensa da vida, hoje essa humanização que a gente fala das marcas tem a ver com isso. Então é o seguinte, o grão pode vir de diferentes lugares, porque é uma commodity, a carne pode vir de diferentes lugares. Agora, quando eu começo a entender quem é o dono desse negócio, o cuidado que ele tem, o respeito com a natureza, a postura dele, as atitudes, eu de certa forma humanizo o negócio dele, eu dou uma cara para o negócio dele. Pense bem, entre 10 produtores, o produto pode ser o mesmo, mas quem produz esse produto pode fazer toda a diferença. Se eu souber que é o fulano de tal, que é um cara que tem práticas assim, que pensa filosoficamente assim, porque as pessoas não se conectam com produtos, cara. As pessoas se conectam com ideias, com pessoas em torno de ideias. Aí tem o CPF do produtor, o CPF do dono da fazenda. Mesmo com marcas. Mesmo com marcas.